Não tem nada a perder. Liga o número 707-122-401. Fala aí, tô com um soldado negão. Hein? Não dá pra falar agora, comer não. Come rapidinho, né? Fala, fala alguma coisinha. De fúria nos Estados Unidos, um homem invadiu um shopping center e matou cinco pessoas em Utah. Na Pensilvânia, outro atirador assassinou mais quatro pessoas num prédio do governo. Um rapaz de 18 anos entrou armado nesse shopping center de Salt Lake City, em Utah, e disparou para todos os lados. Esta mulher disse que ouviu pelo menos 20 minutos.